Aqui é a loja do empresário Richard Rabelo. Hoje ele está fazendo homenagem ao Fortaleza Esporte Clube. Exatamente pela grande vitória lá no campeonato cearense. E Richard é amigo do Levi Lafetá. Levi Lafetá que divulga muito o Fortaleza. E hoje ele está aqui na sua loja e aproveitou. E como o Fortaleza comemorou no sábado a grande vitória, ele veio aqui também me homenagear, porque ele sabe que eu sou tricolor, tricolor do piscis. Não é isso meu caro? Com certeza. Pois é, ele aqui em Minas Gerais, ele torce pelo Galo, mas ele falou para mim que agora vai torcer pelo Leão aí no Nordeste. É verdade ou não é meu caro? 100% Fortaleza. Exatamente. Então é isso aí. Fortaleza está sempre procurando os títulos e aumentando os simpatizantes. Levi Lafetá diretamente de coração de Jesus, hoje, dia... Que dia é hoje, senhor? Hoje é dia 11 do 5, tricolor de aço. Tricolor de aço, exatamente. Então... Tricolor de aço, hoje, dia, 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 dia.